Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai enganar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai pirar Te pego e papá, te pego e papá, te pego e papá, pararara ra 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 E aí Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou a pressão e faço ela pirar Na minha pegada ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai dançar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E o que você vai pirar Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Parararara-pa, parararara Chip— hit pah-した Chip— hit pah-ish. Pararararara— Parararara— Chip— hit pah- Mythic ход Parararararaba. Chip— hit pah- enorme. Chip— hit pah-��-aspberryZ Parararara— Pararararara— Chip— hit pah— Parararararap, Te pego, te pego Parararara, parararara Isso é Alex Ferrari Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? Te pego, te pego Te pego, te pego, te pego, te pego Can you feel it? Pap, pap, pap Te pego Te pego Pap, pap, pap Te pego Te pego E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? Tchau.